E aí E aí E aí E aí Alô, Giorgio Fala, oi Oi Tira a chupada da boca Giorgio Oi Olha, Giorgio Oi pessoal, boa tarde Já são 12 horas Hoje é Sexta-feira E estamos de férias, só que esse ano Não vamos sair Então, vamos aproveitar Fazer umas comprinhas aqui pra casa Se você é novo ou nova por aqui, seja Bem-vindo, meu nome é Ju, faço vídeos aqui a partir Da Holanda, sou mãe de idosos e sou assistente Médica, trabalho part-time E no meu tempo Livre, tento gravar Pro YouTube e pra outras Redes sociais e partilhar um pouco Com vocês Um bocadinho da minha vida, tá? Então, o marido saiu Estamos aqui já numa outra loja Aqui no mato onde eu vivo O marido saiu pra ir fazer as compras Não dá pra sairmos irem na loja todos E também não dá pra deixar as crianças E eu queria também ter um bocadinho De visão do que O marido tá a comprar ou não tá a comprar E pra além disso, eu quero ir Pra loja do Turco Então, por isso que eu decidi também ir E normalmente Quando eu não preciso de ir pra loja do Turco Eu deixo o marido fazer as compras todas sozinho E só faço a lista aí em casa Então, é assim que nos viramos aqui, tá? Vamos esperar o marido e depois eu vou mostrar pra vocês O próximo passo Música Impossível Com duas crianças E fazer compra e filmar, então Não filmei Mas eu vou mostrar pra vocês as compras que fizemos, tá? Bem rapidamente Não são as compras do mês São coisas que estão a faltar aqui em casa Então vamos lá bem rapidinho Olá Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Olá Olá pessoal Bem-vindo em nosso canal Cheque Um louco Um louco, sim Ok pessoal Coca-Cola do marido Um frasco já foi Três pacotes de sumo Compramos isso Como é que chama? Semolina Água Não sei se vão conseguir ver Água aqui atrás Um pacote de trigo Esse aqui Açúcar Em pó Chocolate Não liguem pro marido Espinafre Chocolate Chocolate pro marido Aqui atrás Três fascos D'água Quatro fascos De Fanta Dois pacotes De uvas Brócolis Custa um euro E vinte e nove E compramos Seiscentos e cinquenta gramas Batata Esse aqui É sumo Pra Misturar-se com água Para as crianças Nesse tempo de calor É muito bom Sumo De maçã Dois pacotes Quatro Fantas Espaguete Espaguete Fugili Macaroni Penne Azeite de oliva Isso aqui é sirope Esse é de caramelo Em pó Pra pôr assim Em cima de panquecas E esse aqui é o puro Original Tempero Assim em pó Champignons Três maçãs Banana Batata Compramos Esse São três quilos Fui lá na loja do turco E comprei isso aqui Esse pó Não sei se vão conseguir ver Mas é É Knopfler Que é Como é que chama Em português Alho Em pó Isso mesmo é pó Tá tipo farinha E o senhor disse-me Que é muito bom Então eu vou experimentar né Pra ver Mas o cheiro É mesmo bem forte Então vamos ver Como é que é isso né Se é mesmo Que o senhor disse ou não Queijo Tic Bolacha De queijo Dois pacotes Iogurte Normalmente eu começo com os frescos Mas com muito aqui Não são muitas compras Então Comecei mesmo só Vou mostrar tudo de uma vez Sem parar tá Então esse aqui é iogurte Para as crianças A borbolinha A borbolinha Tá Essa aqui é fruta Hambúrguer Dois pepinos Essas saladas Essas saladas aqui Que o marido gosta muito Eu também gosto Principalmente o de camarão Drink iogurte Cenoras Essa aqui tava em promoção 500 gramas Ham Presunto Lumpias Lumpias De legumes Pizza Na loja do turco Comprei Uma Um quilo de carne Na loja do turco Comprei também Dois pacotes de quiabo E tenho Chips Para os meninos aqui em casa E para mim próprio também Claro né Comprei vitamina Para o Joshua Para o Cristian E essa aqui é vitamina Rico em ferro Para mim mesma E Papel de cozinha Não sei se esqueci de alguma coisa Porque algumas coisas O marido é que arrumou Mas pronto Por agora é isso né Deixa eu mostrar novamente As compras para vocês Por enquanto é isso Agora vou arrumar isso tudo E talvez vou filmar para vocês Espero que vocês gostem desse vídeo aqui Muito obrigada por assistirem Deus abençoe a todos vocês Um beijo Tchau E até a próxima